O objetivo da expedição é ligar o país de norte a sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Claudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Tira pra... Alguém sabe o que fazer, ganou aqui? Orlando? Claudio? Catinza. Catinza. Tuyuyuy. Avião? Caraz, a mulher do índio. Sério. O que tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações xinguanas. O maior Japão, o catanã e o empadio. Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, né? Nós construímos isso aqui e é por onde os brancos vão entrar. De qualquer jeito, Claudio. Limpa o caminho, mas tem que ser rápido. Se eles querem a gente, tem que ser do nosso jeito. Isso aqui é território indígena desde quando o índio tem terra. Eu tô avisando. Três irmãos. Dois mundos. Uma missão. É uma coisa neles que morre pra sempre assim que a gente encosta. Xingu.